A gente vem aqui para Brasília porque o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública aprovou uma proposta alternativa à PEC da Segurança apresentada pelo ministro da Justiça, Thaisa Medeiros, ao vivo conosco. Esse novo documento trata, por exemplo, do uso das câmeras corporais e da atuação da Polícia Rodoviária Federal. Conta para a gente, então, as principais diferenças entre os dois textos. E eu queria entender se isso representa uma vitória ou uma derrota para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, foi aprovado de forma unânime nas reuniões que foram feitas aqui em Brasília por parte dos conselheiros, dos secretários de Segurança Pública dos Estados. Esse conselho que reúne as 27 unidades da federação e foi decidido, então, por esse texto alternativo à PEC da Segurança com a principal questão, a principal preocupação dos secretários em relação à autonomia dos estados. Então, eles propuseram esse novo texto, um texto alternativo justamente para dar mais segurança aos estados de que não vai haver nenhuma questão de autonomia sendo infringida aí nessa PEC da Segurança. Uma alternativa, então, enviada ao Ministério da Justiça por parte desse conselho. Então, esses 27 secretários elaboraram um texto com 12 páginas trazendo alguns pontos e, como você já adiantava aí, trata de câmeras corporais, trata também da questão da polícia ostensiva, da PRF se tornando polícia ostensiva. Diversos pontos estão tratados também a respeito do próprio fundo que vai financiar a segurança pública e, dentre essas alternativas trazidas para que haja esses recursos enviados aos estados e municípios, existe a sugestão também de que 20% dos recursos das BETs, obtidos por meio das BETs dos crimes relacionados a apostas esportivas, sejam destinados para esse fundo, então. Essa é uma das sugestões trazidas pelos secretários. Outro é a questão das câmeras corporais. No entendimento dos secretários, o assunto não deve ser incorporado na Constituição. As câmeras corporais precisam ser tratadas como um decreto ou uma diretriz por parte do governo. Não pode ser constitucionalmente definido por conta da peculiaridade de cada local. É isso que defendem os secretários nesse texto. Outro ponto também é a questão da Polícia Rodoviária Federal, é com a competência de ser uma polícia ostensiva para atuar nos estados. Os secretários são terminantemente contra essa proposta, eles são contra essa ideia do ministro Ricardo Lewandowski e apresentaram sugestões para melhorar também, no sentido de não impor essa definição, mas de deixar uma orientação a respeito disso. Então, esses são os principais pontos desse texto. Também a questão do Fundo de Segurança relacionado às BETs, não haveria prejuízo de outras fontes de arrecadação para esse fundo. O mais importante é que se assegure a entrada de recursos constantemente para que não sejam desassistidas as forças de segurança a nível estadual e municipal. Essa também foi uma preocupação muito importante, deixada pelos secretários que falaram com a gente da CNN e eles trouxeram a preocupação da autonomia, portanto, nada seria definido em Constituição, apenas uma sugestão, uma diretriz por parte do governo federal. Esses são os principais pontos desse texto, que tem aí 12 páginas e que deve ainda trazer muita repercussão a respeito da PEC da Segurança. Débora? Muita, sem dúvida, porque suaviza bastante, né, Thaisa Medeiros? Thaisa Medeiros prometeu tudo e entregou ainda mais. Obrigada, Thaisa. Bom fim de semana, bom trabalho para você.